Você tem a boca que eu sei falar, uai Tem que falar Eu abri a boca e falo assim Vai, um, dois, três e Muito Tem que falar junto Muito bem, gente Tem que falar junto? Sim, é Vai, um, dois, cinco Muito bem, gente Meu nome é Aisha Meu nome é Melissa Meu nome é Jonathan Estamos conversando mais um dia aqui no canal Bom dia, no vídeo de hoje Eu trouxe esse cajão maravilhoso Pra fazer um Tira ou não Tira Aliança Bom, eu espero que não dê ruim mesmo Assim, só espero mesmo E aí, deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho Eu sei que no Instagram que vai estar aqui E é isso, vamos pro vídeo Dez pessoas pra ele E vamos ver se ele tiraria ou não tiraria Aliança Pra essas dez pessoas A foto vai estar aqui, prostei Em algum canto Bora lá A primeira pessoa Você vai falar prostei, Johnny Louisa Sonza Olha Tira, eu tiro Nossa, tia, eu não deixava Nossa, até eu tirava Ela é mó gata Tá, pra tia MC Barone Mourinho Nossa, eu já não tenho vontade Vai Pra tia, o MC Barone O bicho é bonitinho Tem um sorriso de uma garinha Vai, Johnny Até você tira Olha, ele é mó gato Olha esse boné Clim Boné é legal Ele tem uma tatuagem aqui Escrito Ha, 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 ha Várias É que eu não tenho foto aqui Mais uma pro Johnny Bruna Marquezine Ah, sei lá Ela é meio estranha Não Tadinha Não Não Nossa, que sacanagem Que beleza tem que ser eu Não Eis o Neymar Não pôde, não pôde Pra tia Ai, caralho Eu não sei o nome dele Mas ele é do Supremo Eu disse Echoes Isso aí, nossa Ele é bonita Ele é bonita, não é bonita Não tirei Até eu, tio Mas ele é mó gato Quando você for Pro Johnny Bye, Pamela Eu nem sei como que é Ele é gato Mas é uma namora, tá? Mas é legato Não tem problema Não tem problema O Jensen também Ele é casado Tem um casalzinho de gêmeos Pra completar o kit O namorado da Pamela Tira na tira aliança Ó, é lindo Mas não Porque eu não gosto desse tipo Eu acho que Tipo assim Não é que Ele é muito afeminado Tipo assim Ele é muito forte Não é isso Não é muito afeminado Muito Mamãe quero ser gay Não Mamãe quero ser gay É o mais Pro Joe Flávia Pavanelli Ah, não Eu tirava Não Como não? É feio Feio? O que? Ué, é muito feio Olha isso aí Gente, ela é mó gata Não, pera Eu vou testar No Instagram dela Só se for nessa foto Gente, ela é muito gata Não, pera Que eu vou entrar aqui Pra você ver Não, só se for nessa foto Como não, pai? Você parece uma boneca de voodoo Tadinha Ela é mó gata Às vezes É que eu não posso mostrar Essas fotos aqui Cadê, gente? Decepcionada Pra ti O Snoop Dogg Mano, ele é da hora Quando eu era criança Eu falava que Ele era o meu marido Meu pai Ah, eu acho ele judiado Não, ele é da hora É só o pó da gaita Não, tipo assim É por causa da época Do Black e tudo mais Assim, mas Eu gosto de moreno Mas ele é estragado Só a capa da gaita Não, não é negra Hoje não mais Porque eu já tenho o meu Já tem a capa da gaita dela É, a minha capa da gaita Adeus Prudio Nikes Vieira Adopo, chá, crush Porque não me dá Ah, é o tio É bonitinho até Bonitinho até, gente É legal, tá, pois É louco Pra tia Gregory Cassie Menino lindo Não, o menino é bonito Ele tem o sorriso dele Marinho Novinho Olha esse físico de Magro 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 que eu Socorro Parece que a roupa Tá no cabine Pendurada No cabine Pro Joe Virgínia Fonseca Ah, ela é linda É legal É pra mim Ai, gente A tia tira junto Tá tudo certo Não, mas é legal Pra completar o kit De novo O namorado de Virgínia Fonseca Zé Felipe Então O Zé Felipe Eu acho ele muito bonito Que lindo É, eles são o Guilherme São dois maravilhosos Então Só que É, então Entre o João E ele Prefiro ele É Porque o menino Tá só Mas Eu tiro Ele é mó lindo Não Olha essa buildade Ele é muito perfeito Não dá Pro Joe Quem é que eu vou pôr pro Joe Eu não sei falar Uma woman dela Mas ela fez Violeta Não Não? Não 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 Ela é estranha Não que eu seja lindo Não que eu seja lindo Mas Pra tia O Owen Que eu não sei falar É que é uma cast Poxa Ai Você me quebra Ele é muito lindo Parece um monstro De feio Parece Parece Eu sei É que 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 Amarelo Mas Qual é o nome Daquele lá O da menina O da O Debby Não O Mark Não Quem O Jackson Ele O Jackson Gente O Jackson É muito maravilhoso Sem condições Pra aquele menino Não Esse não Tiro não Pro Joe Parece meu irmão Poxa Meu irmão Ele é mó Não Letícia Ah Ela é bonita É Deixa que a casa Que eu fiz É Tirou A tia Só não tirou Pra quantos Pra um Né O que Pra um homem Dois Agora Dois E você Pra duas Mas Tá tudo igual Três Ele foi três Eu acho Agora pra tia Lucas Ali O Ted Como não Não Olha Esse cachorrinho Essas vistas Eu tiro o cachorro Pro Joe Cadê 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 Aqui Camilla Loures Ah ela Aquela do sorriso Né Ela do nosso sorriso Agora tá magra Mas ela é meio estranha Ah não E rodaram a cara Do Joe Aquela do McDonald's Eu vejo ela Eu lembro do Mac Ela passou mil vezes No Mac Pra tia E a Samira Howder Gente ele é muito Eu sou apaixonada Nesse cara Esse cara Tem cara Que tem Quarenta e poucos anos Tem Não tem não Não tem Ele é maravilhoso Pronto Cheio de efeito Pra você Emily Garcia Ah tia Deixa eu ficar canta aqui É muito gata Ela é uma gata Vai ser Quarenta Cheio de asa Ele vai lá Não Pera Pra tia O É O 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 Bruno Bruno O Bruno Ele é Ele é Mó Candango Não Candango Candango Menino Faz 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 Ele é O Playlozinho Curitiba Que Faz Virgínia Também Vivi Wonderland Ai Sorriso Que Vamos de Styles Tia Bom Da série Ai Esse menino é perfeito Gente Não sei Ele dá Assim Não Gente Eu Briso Nele Ele é muito lindo Sem condições Caramba Joe A Hadara Pera Eu acho Que é Hada A Hadarani Fala Ela Não sei Ela só tem Tia Líndia Aqui Ela Não Ah não Pensei que era Minha Da chiquitita Não Hadarani Não Não Tira Hadarani Não gostei Não gostei Não vou gostando O Como é o nome dele Joseph Morgan O Klaus De The Originals E The Vampire Diaries Aqui não vai ter Uma foto Aqui Ele Só posta Vídeo Ele Olha esse cara Mas é feio Que feio É feio Ele é você Mais velho Só que de ouro Claro Não Meu olho é claro Meu olho é verde Sim Aham Não dá pra ver Verde É que ele usa lente Tadinho Mas eu acho ele muito lindo Tipo assim É que nesse papel Que bonito ele é Sim Olha Ele tem um sonzinho Assim Tipo ele faz um sonzinho Muito lindo O Ronan Não é? Peraí Espera Espera Não O do O do O do O do 50 tons de cinza Ah Eles se parecem Então Tipo mais ou menos Mas não é Então não tiro Se fosse o Como tu tirava Ele é bonito Ele é bonito Tá A menina pro Joe É a Sam Ah Ah A do Piong A do A do Icarli Ah Não Caraca Não Mas é que ela é estranha Também Ela não é estranha Ela é bonita E pra ti É de último Resém de íbio Tipo assim Tipo assim Então É a mesma coisa Lindo Bonitinho Tudo bem que agora Tá meio Sei lá Tá tagadinho Ele é bonitinho Mas Alto Mas não Ele é estragadinho Ele é Porque a gente Ele é alto O que que você tem O Johnny É meio metro É Que meio metro 1,70 1,65 1,65 Ele é Ele é mais baixo Que eu 1,68 Ele é mais baixo Ele tem 1,65 Eu tenho 1,62 Tadinha Porque assim Ele é alto Eu sou alto É o que que é Eles vão formar Um casal E vou falar Pra eles Aí os dois Falam E tiram A aliança Pra esse casal A GK Sabe quem é? A GK E o Pedro Sampaio Olha o Pedro Sampaio Pedro Sampaio Gente Isso também é muito lindo Isso tem quantos sonhos Mas eles estão juntos? Não Mas é um Teve um certo Ele fez cabelo azul Que horror Mas ele é muito lindo Tirariam a aliança Pra esse casal? Ah Não sei não Se ele tirar o cabelo azul Assim Assim Ele é Pedro Sim Tiraria a aliança Pra esse casal? Ah Adoro e adoro Gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Segue no instagram Tô postando várias coisas da hora lá E manda no instagram Ideias de vídeo Ao gravar Porque eu tô ficando sem ideia já E é isso Um beijo Até o próximo vídeo